A minha eu estou ralado, esterce pouco Vamos lá brincar Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 PORRA! Essa fudeu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PORRA! Não! O que é isso aqui? Isso aqui é a técnica de pêdulo, curva, direita e esquerda, direita e esquerda, entendeu? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A moto dos senhores pode ver que é uma moto menor Então vai ser mais fácil ainda Entendeu? Então vou dar uma passadinha rapidinho aqui, mostro pros senhores aqui E aí a gente já pode começar a dar início aqui Quantas passadas que vocês estão dando em cada pista ali? Três passadas? Acho que foi isso Então vamos fazer assim daí E aí Nossa Nossa Ah! Pegou no cone, chefe! Pegou no cone, chefe! Daí vem no retorno normal Então senhor, o seguinte é uma passada seguinte usando embriagem Na primeira passada não tem embriagem, na segunda tem que não usar embriagem Só usando a aceleração do motor e controlando o primeiro embriagem Beleza? Pode ir Vamos passar vergonha um pouco Uia Fechei demais aqui Caralho, essa du... Caralho, essa du... O que eu percebi aqui de vocês? O que vocês estão fazendo aqui? A intenção desse treinamento aqui é você fazer o que? Você quebrar o máximo possível Quebrar o máximo possível Quebrar o máximo possível Para você quebrar de frente Quebrou de frente aqui ó Quebra 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 de novo Quebra de novo Quebra de novo Quebrou Quebra de novo Quebra de novo Beleza? Então você tem que quebrar mais Fazer o que passou Fazer o que correto Quebra de novo Quebra de novo Quebra de novo Quebra de novo Nossa velho Agora pessoal, tentem fazer sem usar embreagem Você vai um por vez agora, sem usar embreagem Engata a primeira, sai e não usa mais embreagem Até o final Hum, é estranho Embaçou Vamos ver se a gente faz bonitinho Vamos esperar o pessoal passar ali Olha, esse aqui eu fiz bem melhor Ah moleque lindo, consegui Sai Ai, foi Xiii Eu acho que você está na confiança Eu acho que você está na confiança Eu vou tentar porque eu fui aqui no grego, aqui eu consegui bem Beleza, vou dar a volta Eu acho que você está aqui Wow Fui melhor agora Fui até melhor agora Eu acho que eu escantei um pouquinho ali e vim fazer melhor aqui Hoje é prática É prática É você fazendo, você vai ver que se você ficar fazendo aqui mais duas, três, quatro, cinco vezes por causa do dia você vai estar melhor Nada você começa da primeira vez assim Nada se faz É prática e você, cada vez que você está fazendo, você aprende uma técnica É diferente, você vai vendo onde mais você pode estercer ou não Ah, você perdeu o caso do CB300 ali pelo jeito Fez e abandonou Tomar nos olhos Arreia, arreia Cagada Esquece de parar Vamos lá para o slalom, brincar no slalom E aí E aí Tchau, tchau. Perdi um cone. Chega que já doeu o braço. Falou, meninas. Valeu. Bom final de semana pra vocês aí. Falou, tchau, tchau. Tudo de bom, se cuida aí. Ô, vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.